Invertebrados, vertebrados, filho, tem até botânica aí no meio dessa questãozinha, 44 da URESB 2022, um pouquinho de tudo, e cara, a gente vai fazer uma baita revisão analisando todas as alternativas dessa questão, e aí naturalmente eu já mato qualquer dúvida que ficou aí, meu irmão, caso você tá ali, por que essa, por que aquela, meu irmão, aqui no QBIU a gente mata a questão, mas sempre nessa pegada, revisando, explicando o porquê, fica um espetáculo, e aí mais uma bela questão pra você estudar aí pra uma próxima prova, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, cara, diz o seguinte, ó, que células de todos os seres vivos necessitam receber nutrientes e eliminar material residual do metabolismo. Nesse sentido, sistemas de circulação e de excreção se mostram bastante diversificados sobre o assunto, assinarem a alternativa correta. Então a gente vai fazer uma fisiocomparada aqui, galera, só que como eu falei lá na chamada, né, tem até um pouquinho de botânica aqui na jogada. Então o lance é o seguinte, na letra A ele diz que os quinidários por meio das células flama espalhadas pelo corpo realizam a excreção utilizando-se, né, de um sistema de tubos e de poros presentes na epiderme, cara. Quinidário não tem sistema descretor ainda, beleza? Então lembra que o quinidário, ele tem aqui, ó, né, fazer uma medusa, tá? Lembra que os quinidários a gente encontra na forma de medusa ou na forma de pólipo, né, que é a forma fixa, né, a medusa que ela é errante, se movimenta aí por tudo quanto é canto, maravilha? E esse animal, lembra que os quinidários são os primeiros a apresentarem exatamente o quê? Os folhetos embrionários. Então eles são os primeiros organismos a terem uns tecidos aqui bacanas pra gente analisar, como essa cavidade gastro, ó, cavidade gastro. Por que que é gastro? Porque já tem enzima digestiva atuando nessa cavidade. E vascular, porque como ela ocupa boa parte do volume do bicho, ó, né, ajuda aqui, ó, a exatamente o quê? Né, circular o alimento, já que vai ser tudo por difusão, não tem sistema circulatório propriamente dito aqui, beleza? Então ainda a difusão, ela predomina na fisiologia desse bicho. Inclusive a gente já tem até células nervosas difusas, mas a gente ainda não tem formação de gânglios, beleza? Então como eu falei, são os primeiros organismos a apresentarem de fato, né, tecidos. Inclusive, ó, vou deixar essa questãozinha aqui, ó, que tem um quadrinho especial, é um quadrinho, né, com a classificação embrionária de todos os filos. Entra nesse vídeo, tá, e manda um recado lá pra mim pra eu saber que vocês, pô, ficam assistindo ou não os vídeos dos cards. Fala, Vitão, ó, tô aqui na UESB 2022, mas vim analisar essa questãozinha aqui pra ver se é verdade, se esse quadrinho é bom. Copia o quadrinho, tira a fotoca, bota no Instagram, marca o que bio veste e ajuda o prof a divulgar e também um curso, pô, também, né, aquela coisa, vocês riem, eu ri, todo mundo fica rindo, é um espetáculo, beleza? Todo mundo feliz. Então vamos lá, galera, e a tal da célula flama? Que bagaça de célula flama? Nos plateomintos, ok, que são os primeiros organismos triblásticos, porém, ainda acelomados, ou seja, são achatados, aquela coisa, não tem uma cavidade, né, tudo ainda também, né, se iniciando, tá? Então você já tem uma célula que ela é responsável, ó, vou desenhar essa célula aqui bonitinha pra vocês, ó, que ela é responsável por filtrar o líquido intercelular, ok? Então essa célula a gente chama de célula flama, ok? Então a célula flama, ela tá envolta aqui, ó, tá numa meiuca aqui, ó, cheia de células, né, no interior e ela vai aqui, ó, né, filtrando o líquido que tiver no, entre as células. Esse líquido, né, com produtos do metabolismo, acabam, foi mal, né, acabam sendo o que? Né, excretados. Então essa célula é a célula flama. Lembra que o sistema como um todo, a gente chama de protonefrídeos, ok? Lembra que nos invertebrados, a evolução vai tender à formação dos nefrídeos, que filtram o celoma, o líquido que tá ali, né, na cavidade celomática. E nozes, nozes, né, vertebrados principalmente, trazendo aqui pro filo dos cordados, mas pensa na gente, nos vertebrados, ok? Lembra que nós temos néfrons, ok? E os néfrons filtram sangue, beleza? Tranquilo? Então a A tá toda escangalhada aqui porque os quinidários não tem célula flama, beleza? Tranquilo, galera? Correçãozinha que vocês só encontram aqui no Kibio. A gente vai falar de todas as alternativas. Então se inscrevam aí no canal, beleza? Porque, meu irmão, isso ajuda demais o prof, demais, demais, demais. E quem for fazer Enem, se liga que aqui já tem um canal de membro, você pode ser membro do Kibio e tem, ó, no valor pequenininho, já uma plataforma com vídeos focados na resolução de exercícios. E melhor, aqui no YouTube, cara, quando você é membro, você pode cancelar quando quiser, tá? A assinatura. Você não fica preso a nenhum plano. Show? Então na B, o cara diz o seguinte, ó, que a gutação pode ser considerada análoga a um mecanismo de circulação vegetal, uma vez que elimina o excesso de seiva elaborada não funcional no corpo da planta. Achei mó viagem, maluco, mó viagem. Primeiro por quê? Gutação, ela tá relacionada à perda de água, ok? Pelas folhas, ok? Na forma líquida, beleza? Lembrem que perda de água pelos estômatos na forma de vapor, ok? A gente chama de transpiração. E a transpiração é extremamente importante para o quê? Para o transporte da seiva bruta, beleza? Tranquilo? Agora, quando plantas em condições em que você tem um ambiente, né, muito úmido, ok? Muito encharcado, né? Ou seja, água em grande quantidade, tá? Principalmente no momento em que os estômatos estão fechados, a pressão, ela pode ser tão grande que a água, ela vai sair por pequenas estruturas que são chamadas de hidatódeos, ok? E aí, essa água, ela sai na forma líquida, beleza? E aí, eu chamo de gutação, beleza? Então, galera, não tem muito a ver com o seiva elaborada, tá? Achei um papo muito louco com essa letra B. Maravilha? Só que eu vou deixar, ó, questão do Enem, questão do Enem, sobre gutação, que é um papo, inclusive, ó, bem específico. Então, vejam esse vídeo aqui sobre gutação, que eu falo, né, um pouquinho melhor sobre todo o processo, beleza? Então, tira a B desse cara. E aí, cê de cuscuz, o principal produto nitrogenado da excreção dos animais é o nitrogênio floculado, originado no metabolismo dos aminoácidos. Rapaz, que loucura, hein? Nitrogênio floculado. Sai fora disso, ó, vou botar um esqueminha aqui pra vocês. Quais são os três excretas mais famosos, tá? Dos vertebrados. Amônia, ok? Amônia, ureia, maravilha, e ácido úrico, beleza? E aí, lembra o seguinte, ó, amônia, ela é a mais tóxica, beleza? E a mais solúvel, beleza? Já o ácido úrico, ela é o menos tóxico, beleza? E é o menos solúvel, ok? Então, fi, qual a ideia? Pensa na amônia, naquele cara, que ele não vai ter problema em relação a beber água, vai ter água em volta dele, ou seja, eu tô falando de animais aquáticos, maravilha? E que podem estar ali excretando amônia o tempo todo, porque com uma amônia tóxica, você não consegue armazenar no corpo, beleza? E aí, minha gente, o que acontece? Os peixes, principalmente os peixes ósseos, excretam amônia, e as larvas de anfíbio também, vale a pena destacar, tá? Agora, agora vale a pena o papo dos peixes cartilaginosos, ok? Esses peixes não sofrem com a osmoregulação, osmoregulação, por quê? Porque eles deram um jeitinho de transformar a amônia em uréia, a gente chama isso de uremia fisiológica, o que mantém o sangue do tubarão mais próximo, tá? Da concentração da água salgada, na água do mar. Então, ele não tem esse problema de perda e ganho. E aí, galera, eu deixo agora essa questão da UERJ falando de osmoregulação de peixes ósseos pra vocês, beleza? E falando da ureia, além do peixe cartilaginoso, tem a gente, ser humano, animais, mamíferos, ok? E a gente fala também de quem? Do anfíbio adulto, beleza? Lembra que eu falei, né? O girinim, girinim que vive na água, excreta amônia. E o ácido úrico, a gente faz a relação com aquela galera que conquistou o ambiente terrestre, os répteis e a galera também que, meu irmão, precisa economizar água. Não pode ficar bebendo muita água, que são os pássaros, porque beber muita água não vai bater asa, não vai voar. Beleza? Então, esses são os três excretas mais famosos. Tira a ser da jogada. Maravilha? Dins. Nos pulmões dos peixes ósseos, as artérias se ramificam em capilares sanguíneos e nesses capilares ocorre a hematose, galera. Pulmão de peixe ósseo não existe. O que existe no peixe ósseo, ok? São as bolsas com ar, que a gente vai chamar de bexiga natatória, beleza? E que em alguns animais, alguns peixes foram começando ali a serem capilarizados, o que vai permitir que alguns peixes, como a piramboia, chamados de peixes dipinóicos, vivam por pouco tempo fora d'água, beleza? Mas pulmão, propriamente dito, a gente só caracteriza nos anfíbios. Mas lembrem, um pulmão ainda pouquíssimo alveolado. Pulmão, filho, né? Naquele pulmão forte, cheio de alvéolo, somente nos répteis. Então, lembra que os anfíbios ainda dependem de muita troca de ar na pele, por isso que a pele do sapão é fininha, pra fazer troca de gases ali. E a pele queratinizada, ela surge nos répteis. E aí, afinal, você evita a perda excessiva de água, por isso que os répteis aí, ó, caminham em direção à Terra. Beleza? Então, AD tá fora. E aí, a gente levanta a mão pro céu e torce pra CAE. Porque se não for, ferrou, né? Ferrou. Então, o que acontece? O coração dos anfíbios apresenta três cavidades. Ok. Coração do anfíbio, ó. Três cavidades. Show de boleto. Tá? E circulação dupla e incompleta. Então, ó, lembra que no anfíbio a gente vai caracterizar principalmente a pele na hematose e o tecido. E a brincadeira aqui vai ser o seguinte, ó. Lembra que do tecido sai o sangue com muito CO2. Ok. O sangue venoso. E ele cai aqui, ó, no átrio direito. Ok. Então, átrio direito. E ele cai, o sangue, no único ventrículo. Agora, pensa, ó, sangue vermelhinho é sangue cheio de oxigênio. Na pele rolou hematose. Então, da pele, ó, sai aqui pro átrio esquerdo, né? Um sangue arterial. Só que esse sangue arterial vai cair exatamente no único o quê? Ventrículo. Hum, Vitão. Então, vai misturar sangue? Vai misturar sangue aqui, ó, no único ventrículo. Por isso que tem três cavidades, ó. Dois átrios e um ventrículo. E o sangue verdinho vai ser o sangue misturado, ó. Bota aí, ó, o sangue misturado indo pra pele e indo para os tecidos. Ok? Pérdice eficiência. Pérdice eficiência. Mas, é o que temos aí para os anfíbios. E aí, galera, questão que fala de coração, nada mais lindo do que a questão de 2021 do Enem, que deu o que falar. E vocês precisam assistir esse vídeo também pra ficar fera em todos os corações que eu fiz todas as correções aí possíveis dessa questão. Maravilha? Tranquilo, galera? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Ficou letra E. Tá? Tentei aí ampliar o máximo possível. Né? Curtam. Mande aí pros amigos. Né? Mande comentários. A gente vai trocando uma ideia. E até a próxima.